Recebendo agora um rádio que eu encomendei em torno de um mês do Aliexpress, a marca do rádio é quase que impossível de soletrar. O aparelho é este, o valor não foi este, teve mais o valor do imposto, mas o preço é muito bom. A marca do rádio em chinês em português não tem tradução. S-I-N-O-V-C-U-L-I-O. Pensa no nome feio. Então vamos abrir aqui a caixa do rádio de origem chinesa. Custo baixo e funcionamento muito bom, porque eu não comprei por acaso, já tinha instalado alguns modelos desses modelos. E eles estão no carro dos clientes, funcionando muito bem. E esse eu comprei somente para fazer os testes. Pode ver que a caixa imita as cores do Pioneer. aqui não está assinalado nada, mas é muito interessante saber que ele tem uma versão 24V. Vou tentar verificar se essa indicação MOSFET 60W é a indicação da soma de todos os 4 canais e se realmente chega perto disso. Aqui está escrito 4x. Se pegar o datasheet do circuito integrado de saída de áudio que todo aparelho desse modelo tem um, provavelmente não vai ter esse resultado que está aqui. Só se for usado algum tipo de escala de marcação de potência, como o PMPO ou coisa parecida, que mede o maior desempenho em qualquer frequência, desde que ela seja subaudível e por poucos segundos. Então não é uma alta potência real. Isso pode ser até realidade, dados os parâmetros incorretos usados. Incorretos porque se é uma frequência que ele toca, mas o ouvido humano não alcança, não vai ter interesse nenhum em ter alta potência naquela frequência. Eu não esperava que viesse um controle remoto desse modelo junto. Geralmente viesse um controle remoto pequeno acompanhando. Esse é o tipo de controle remoto de volante. Ultimamente eles não têm mandado o controle remoto com bateria, vazio reservatório de bateria, mas isso sendo um controle remoto de volante interessante. Para fazer a instalação dele no volante, tem que tirar ele do suporte, tirar esses dois parafusos que tem aqui, que eu já desparafusei, a tampa sai e assim o velcro abre e pode-se fazer a colocação dessa peça no volante acompanhando a curva do volante, depois colocar o velcro para fixar ele junto ao volante e novamente parafusar. É uma ideia interessante. Infelizmente eu não posso testar porque eu não tenho a pilha aqui. Esse naturalmente é o controle remoto que vem junto. Conectores, alimentação, pode ver que aqui não tem marca, aqui também não. Aqui diz quem fez manufaturado pela empresa, o endereço da empresa, mas nada de modelo, nem aqui. Só o esquema de ligação dos conectores traseiros. Do meu ponto de vista, o fato deles fazerem aparelhos que não tem a marca nem modelo à frente, é que como eles fazem sob pedido para empresas, inclusive brasileiras, se eles receberem o pedido de algum rádio e o cliente quiser que coloque a marca dele, já está pronto para receber qualquer marca de qualquer fabricante. Fictício, marca, fantasia, não importa. Eles atendem qualquer pedido. O aparelho já está pronto, é só fazer a serigrafia. O legal desse modelo é que ele tem um display bem grande, apesar que a potência do LED podia ser um pouquinho mais forte em determinadas cores. Tem cor que fica bem visível, tem cor que não fica bem visível, mas pode passar muito bem no controle de qualidade de um monte de cliente. Isso aqui facilita muito também o conector ISO padrão, 32 vias, no caso aqui não usa todas as vias. Com o aparelho conectado no Bluetooth, passando aqui para a função Bluetooth, o emparelhamento dele é esse, CarBT, já está conectado para chamadas e áudio. Além de poder enviar músicas de aplicativos, ou até mesmo dentro do telefone, como nesse caso aqui, eu uso um aplicativo para tocar músicas que estão dentro do cartão do telefone. Aqui é o botão reset. O botão reset, quando o radio trava por algum motivo, tem um furinho aqui, tem que enfiar uma chave bem pequenininha, um clipe de papel, por exemplo, com conta de um clipe de papel. E ele tem aqui no canto o botão, que é o mesmo botão de banda de sintonia automática com o personagem de 3 segundos. O botão de botão é o botão de cancelar chamada e o botão de abaixo, que é o mesmo botão de ligar e trocar de funções, é o botão de fazer chamadas. Ele tem um buraquinho aqui no canto escondido, que é o microfone. Então, não precisa de microfone externo para usar na função Bluetooth para atender as chamadas. Vamos dar uma pausa aqui na música. Vamos fazer uma chamada para a operadora. Só para mostrar que o som da chamada sai nos alto-falantes. Já apareceu ali o número da chamada que ele está chamando. Você ligou para sim. Antes de continuar, até agora a mensagem que acabei de enviar para você. E clique no link do atendimento digital TIM. Essa é a voz da operadora da TIM. Conduque seu saldo, faça recarga ou solicite um crédito. Cancerei a chamada. Vou fazer novamente e vou cancelar lá no aparelho. Bom dia. Ele só cortou o áudio. Voltou o áudio no aparelho. Então, praticamente, ele não cancela a chamada. Ele só passa o áudio do aparelho para ouvir no telefone, tornando a ligação particular. Promoções. Digite 1 para recarregar. Agora sim, apertando no botão de baixo, ele cancela a chamada. Outra coisa que eu pude notar ao adquirir esse aparelho. Essa foi a caixa do aparelho anterior que eu adquiri. E depois de um mês, mais ou menos, eu adquiri outro aparelho. O controle remoto que está na caixa não é o mesmo que veio. O que veio é um controle remoto de volante. Que não é normal acontecer isso. Geralmente, quando a gente quer um opcional, tem que pagar um pouco a margem no próprio anúncio do fabricante. Tem lá opções que acompanham o aparelho. Aí pode ser substituído o controle original para um controle melhor. Mas tendo esse detalhe que pode ter vindo enganado o controle mais caro. O carro usado na foto mudou. As inscrições da caixa mudaram. Aqui está escrito Made in China. Aqui parece que tiraram Made in China. Por causa de algum preconceito em algum país de produtos da China. Provavelmente. Os símbolos de exportação para determinados países também não tem. Simplificar bastante a caixa. Trocaram o modelo de carro. Talvez por alguma tentativa de processo por ter usado a foto indevidamente. A potência está explícita aqui. Aqui não está. Porque apesar do data cheater do circuito integrado de saída dizer que é possível chegar a mais de 60 watts de saída. Mas em condições extremas que o circuito integrado talvez nem suportasse. O normal dele é bem menos do que isso. Então fica uma propaganda enganosa mesmo. Então como pode ser visto o controle de qualidade lá da China na hora de exportar. Deixa passar diversas coisas estranhas aqui. Como não manter sempre mesmo a caixa do produto. Pode ver que não é porque tem frente e verso. Do outro lado é a mesma coisa. O aparelho continua o mesmo. Mas a caixa mudou. O aparelho não mantém mesmo. O mesmo padrão. O mesmo padrão. Ou talvez outro fornecedor. da caixa. Vai saber né. São tantas fábricas lá na China. Pode ser que até outra fábrica fabrica o mesmo modelo de rádio. E alguma entregue alguns pedidos. Outra entregue. E outra fábrica entregue outros. Mas comparando com os aparelhos nacionais. De custo bem mais alto. Por exemplo. Um Pioneer. Que é uma quase primeira linha. Se pegar um Pioneer de entrada. Não é um aparelho de primeira linha. É um aparelho. Parecido até com esse. Usa o mesmo circuito integrado de saída. E custa quatro vezes mais. Então. Dá para usar esse rádio até ele começar a dar problema. Encostar. Comprar outro. Comprar uns três rádios desse. E não dá o preço de um rádio Pioneer. Tem poucas diferenças. Em usabilidade. Um rádio desse. De um rádio de entrada Pioneer. As funções são as mesmas. É rádio. USB. As vezes nem tem USB. E Bluetooth. Agora. Querer comparar com os tops de linha da Pioneer. Daí também não dá. Mas. Pelo custo benefício. Está valendo. Quando ligado no rádio. E querendo fazer uma sintonia de emissora manual. Escolher. Escolher qual emissora quer colocar em determinada memória. Então o primeiro passo é fazer uma busca. Tanto para frente. Tanto para trás. Na frequência. No caso aqui. Vamos retroceder. Apertar a seta para trás. Eu mantive pressionado a seta por três segundos. E ele foi. E colocou em manual. Eu pressionei por três segundos. E ele entrou em manual. Agora eu posso ir de um em um megahertz. Procurar emissora. Ou eu posso colocar em automático. E dou um toque no botão. E ele vai procurar até achar uma emissora. Quando tiver um sinal forte. Quando tiver um sinal forte. Ele para. Apertei manual de novo. automático. Buscando automático. Buscando automático. Vamos dizer que a 87.5 é a emissora que eu queira colocar na memória 3. Então eu vou. Pressiono o botão 3. Por três segundos. Ele botou. FM3 memória 3. Toda vez. Toda vez. Que eu for. Na FM3. E apertar. A memória 3. A emissora que eu gravei. Vai estar lá. E assim eu posso fazer com. As 18 memórias que ele tem. Seis na FM1. Seis na FM2. Seis na FM3. Podendo ser memorizadas automaticamente ou manualmente. Teste do SD card. Usando um sound disc de 16 GB. Ao colocar. O cartão SD. Ele já automaticamente. Começa a leitura. Nessas duas sets. Adianta. As músicas. Ou atrasa. Nessas outras duas. Adianta. Atrasa. As pastas. Como esse pendrive. Não tem pastas. Pegava de uma pasta só. Ele começa a pular. de 10 em 10. Ajuste do relógio. Pegando o aparelho. Agora. Ele está na função auxiliar. Mas pode ser. Poderia estar em qualquer função. Aperta o clock. O clock. Mantém pressionado o botão clock. O clock. O clock. Ele passa a piscar a hora. No botão principal de volume. Virando no sentido horário. Ele adianta. No sentido anti-horário. Ele faz a regressão. Dos números. Do relógio. No caso aqui da hora. Pressionando novamente o botão clock. No sentido horário. Virando o botão do volume. Ele adianta. Ou retrocede os minutos. E assim consecutivamente. Ele vai. Trocando o acesso. De hora e minuto. Apertou novamente o botão. Mod. O botão de acionamento. Ele passa para outra função. Agora está na função hard. Se apertar o botão band. BND. Por três segundos. Ele começa uma busca automática. De emissoras. E vai gravando na memória. Está realizando a busca. Está com uma antena pequena aqui. Só para demonstração. Vai pegar poucas rádios. Vai pegar poucas emissoras. Mas vai conseguir preencher o grande número de memória. Colocou a mais forte. Na um. E agora. Ele começa a mostrar. Quais as outras mensuras. Ele colocou na memória. Ele fica fazendo uma busca. Ele pulando de uma em uma. Pode ver que ele aparece antes de trocar. Em qual número da memória está. Ele estava na FM1. Memória 6. Agora está na FM2. Memória 1. Ele foi até FM2. Memória 1. Então. Na FM2. Memória 1. Ele está com a 106.7. Na memória 2. Ele já não tem nada. Voltando para FM. Agora ele foi para FM3. Agora ele voltou na FM1. Em 87.5. Está a minha estação. Portátil de FM aqui. Para fazer testes. Com música sem copyright. Em 87.5. E ele colocou essa na hora 1. Porque é a mais forte. Está mais próxima. Está do lado do rádio aqui. O transmissor. FM2. FM3. FM4. 5. 6. Todas gravadas automaticamente. No botão. BND. Apertando por 3 segundos. Esse mesmo botão BND. Esse mesmo botão BND. Num toque rápido. Quando ele está na função Bluetooth. Ele tem um telefone desenhado na tecla GUI. Ele atende as chamadas. O mesmo botão tem 3 funções. Tem a função de busca automática e admissora no rádio. Tem a função de troca de banda. E tem a função de atender ligações. O botão de baixo. Também. Ele é um botão que liga e desliga o rádio. Mas ele com toques rápidos. Ele também troca. Entre auxiliar. Bluetooth. Rádio. Se tiver pendrive. Ele troca para o pendrive. Se tiver cartão. Ele troca para o cartão. E também. No Bluetooth. Ele tem um telefone desenhado aqui. Ele cancela a ligação. Aqui atende a ligação. Aqui cancela a ligação. O outro botão aqui de baixo. É somente. Cancelamento de volume. Muting. Agora ele está no Bluetooth. Tanto no Bluetooth e no rádio. Ou até no pendrive e no cartão. Essas duas setas aqui. Adianta emissoras. Ou adianta música. Ou retrocede. Por exemplo. Eu estou no Bluetooth agora. Apertei a seta. Ele adiantou a música. Ele tem um controle sobre o dispositivo que tiver Bluetooth. Se o dispositivo for compatível. Ele vai controlar o dispositivo. No caso aqui. Ele está controlando. Esse telefone. Nessa lista de música. Quando ele aperta a seta. Ele faz a troca de música. Esse conector USB de cima em vermelho. É para carregar o telefone. E o de baixo é o pendrive. Como eu disse anteriormente. Esse botão. Adianta a faixa do pendrive. Se quiser adiantar pastas. Diretório para frente. Diretório para trás. E ainda tem as funções de. Play. Pausa. Repeat. Random. Repete a primeira música. Faz a troca de músicas aleatoriamente no handle. O cartão SD opera do mesmo jeito. Adiantando o retrocedor na música. Um pouco. Etc. Um pouco. Um pouco. Este botão INT. Significa introdução. ele toca só a introdução alguns segundos na introdução na música e depois passa para a próxima música apertei novamente e cancelei a introdução agora fica tocando normalmente a mesma função pode ser repetida no pen drive ou no cartão repetindo sempre a mesma música repetindo sempre o meu diretório tocando todas as músicas o random desligando o random como tem poucas músicas nesse pen drive não estão em pastas então a função diretório não vai atuar no caso aqui atuou como trocando mais 10 para cima primeiro tocaram música número 11 agora estou com a música 21 ele foi de 10 em 10 e apertando por 3 segundos ele adiantou a pasta inteira folder 02 pressionei por 3 segundos novamente e voltou para o folder 01 porque só tem duas pastas nesse congresso se eu apertar o diretório menos aqui por 3 segundos ele retrocedeu e retrocedeu novamente na mesma pasta só tem duas pastas então pressionando rapidamente os botões diretório mais e diretório menos ele adianta de 10 em 10 ou retrocede 10 em 10 mantendo pressionado por mais de 3 segundos ele adianta a pasta ou retrocede a pasta o botão de volume o botão central aqui o botão de volume quando pressionado no centro ele faz ajuste de grave mais 6, menos 6 o agudo treble menos 6, mais 6 balanço balanço right, direito left, esquerdo fader balanço frente e traseira fader 7 fader from 7 ou fader rear, traseira 7 o 0 é o centro do carro se deixar o balanço no 0 e o fader no 0 o som está equilibrado loudness, reforçador de grave e agudo loudness off, desligado loudness on esse loudness reforça o volume a partir da metade do ganho do aparelho para compensar as perdas auditivas do ouvido humano se não apertar nenhum outro botão por alguns segundos ele volta para a função principal pode ver que quando eu fico alguns segundos parado na função aqui ele já retorna ao menu principal equalizador rock vocal jazz flat class eletrônicas pop equalizador desligado quando coloca equalizador off aí passa atual o bass e o treble que é o grave e o agudo do botão principal se eu deixar aqui uma função equalização rock por exemplo eu não tenho mais o bass e o treble então eu não tenho como regular manualmente o grave e agudo ele fica numa pré-regulagem de fábrica naquela equalização rock ou outra qualquer aqui que já esteja habilitada não recomendo, tá? porque as vezes elas são muito grave ou com muito agudo e não tem como mexer mais, regular de acordo com as músicas vão trocando uma música com mais grave uma música com mais agudo você não pode fazer um controle para evitar a distorção então melhor deixar na equalização manual e que seria a equalização off e fazer você mesmo o relógio de graves e agudos a última função está escrito alto que é automático da iluminação para a iluminação para a iluminação ficar trocando de cores aleatoriamente se você vai na função alto e vira o botão de volume ele começa a modificar as cores do display então tem um grande espectro de cores aqui o branco o azul azul púrpura azul escuro azul escuro e verde ficou parado mais alguns segundos na função ele já volta ao menu principal vermelho novamente no alto no automático é muito rápido a pessoa tem que pensar rápido para se decidir o que é que ela quer fazer qual cor que ela vai querer usar entre o vermelho o verde yellow azul amarelo azul púrpura quando não se está usando nenhum botão do aparelho ele automaticamente fica mostrando os minutos de corrido da música que está tocando depois passa a mostrar título e outros textos que estão contidos no arquivo da música as conexões traseiras desse aparelho ele tem quatro saídas RCA duas dianteiras e duas traseiras ele não tem saída de subwoofer só tem saída pré-amplificada para ligar o amplificador além das saídas de som da entrada de energia e do fusível isso aqui é um pedacinho de fio que eu vou ter para servir de antena só pegar as radios locais bem pequeno bem leve não vai causar excesso de peso e barulho no painel se estiver bem fixado é um pedacinho de fio